MÚSICA 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 Uvaga, uvaga, uvaga! O nosso mais bonitinho do sede de Dnipro, o sede nº 2, hoje é sábado. Todos os presentes estão esperando o convidado para o convidado e felicidade do sede de novo sede. Nossa maravilha de Dnipro, a todos nos dar alegria e alegria. Então, se encontremos o dia de Dnipro, nossos carregos do sede de Dnipro. Aplausos 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 A CIDADE NOVA 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 Eu te vou gási, oriunde tu ai fi. Eu te vou ir, oriunde no te amei. São zi te vou arrega-sí. Em sida meia, te vou ir, duxada a malha. Eu te vou ir, eu te vou ir, duxada a malha. Tbilceros brindle those Dana's is for nas merakteras. Eu te vou ir, eu te vou ir, tuis te vo ir, duxada a malha. Não tem, não tem, não tem, eu próprio, não tem, eu desci. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você não está, 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 está. O que você não está, 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 está Mas não se esqueçam, mas não se esqueçam, mas não se esqueçam. Mas não se esqueçam, mas não se esqueçam. Mas não se esqueçam. Mas não se esqueçam. Mas não se esqueçam, mas não se esqueçam. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 4, 5, que tem? Níženky vovam? Rápido, rá, 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 rá. Se, fim, ir à rá. Quando eles começaram a cantar e música, e a gente gostaria de cantar, e a gente gostaria de cantar e ir para a frente. A vida que nós nos abrícamos, a vida de um artista, a gente gostaria de cantar. Obrigado a minha сердца! E do jogo, fope, fope, porque já está grátis. Mas de que você está ouvindo a voz de um rígão? todos os assuntos, todos os assuntos, se você me desliza, como vocês me deslizam, todos os assuntos, mamães, com as gorduras, tudo, deslizem meus pocas, andam em um comitê-ru, e se deslizam para o ensino. Minha, minha minha, 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 churra, dobra, gostar, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, depois da sua mãe, a minha 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 mãe. Bom dia, meus amens, todos os meus amigos, então, se você pudesse, com a vida, só fazia isso, doutora. Quantos filhos você tem hoje? 20 anos, eu sempre com a vida, sua luz, a luz, como eu sou, tudo bem, minha sestra, tão saudável, doutora. Aqui o livro na peda, na cifra se pivou. Todos se sentem na pesquisa, rápido, como eu disse. Eu falo naquele ano, por exemplo, por muito tempo, сколько de duro de um dia, já fiz o velho deus, Mas assim, como é que eu estou fazendo? Tico, tico, eu acizedo, a gente deu a dizer? Tico, tico, dico, contigo. Se nada mais toro, não sei que todo mundo estáisko. São todos os grandes re scenario, tá mas dormindo, acho que vários pais dores. O pígana, o pígana, o pígana, matemática, a natureza, A na rua é o fogo, pôgulhámos, 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 Já se terminou o trevão, a rua irámos, pôgulhámos, A gente, vizinhos, pôgulhámos, 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 pôgulhámos. Más naracékoulhámos, pôgulhámos, pôgulhámos, paputira, A lava, a máquina, a móvilhámos, pôgulhámos, pónpho, pático, p…. Pálings pádim, a úsí pedircom, xílipón, pátlámos, Xílgam,omem ál talons,역ς páginas, ¡as lá CAFO , pítja, ve ho школ yetác mám, pátlámos, pátlámos! Obrigado. 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 NICOLA VESELKA O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que? O que? O que é? 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 O que é?